Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Continuando o nosso assunto sobre introdução à informática e editores de texto, hoje vamos falar sobre estilos e formatação, vamos falar também do padrão SBC e falaremos como trabalhar com referências no nosso artigo, no nosso modelo de texto. A SBC é a Sociedade Brasileira de Computação, é uma sociedade sem fins lucrativos, fundada em julho de 1978, reúne estudantes, professores, profissionais, pesquisadores e entusiastas da área de computação e informática de todo o Brasil. A SBC tem como função fomentar o acesso à informação, cultura, por meio da informática, promover a inclusão digital, incentivar a pesquisa e o ensino da computação no Brasil. Contribuir também para a formação do profissional da computação com responsabilidade social. Então nós vamos utilizar esse modelo da SBC porque o nosso curso é um curso técnico em informática e alguns professores podem solicitar trabalhos no formato da SBC. Muito bem, o padrão da SBC é um estilo de documento a ser usado na confecção de artigo, resumos de artigos e qualquer outro documento para publicação em anais de congressos da SBC, de conferências da SBC ou então utilizado por alguns professores em suas disciplinas na área de computação. Todos os artigos, posters e artigos completos submetidos a alguma conferência, algum evento da SBC, incluindo os suportes originais, devem ser escritos em inglês ou em português, usando o padrão da SBC, da Sociedade Brasileira de Computação. Muito bem, como é que é esse padrão? Formato do papel é A4, papel A4, margem 3,5 para a margem superior, 3,5 centímetros superior, 2,5 centímetros na margem inferior e 3 centímetros nas laterais. Então essas são as margens do formato da SBC. A fonte utilizada é a Times, tamanho 12, padrão tamanho 12, então fonte Times. É seis pontos de espaço entre cada parágrafo também desse padrão do formato da SBC e não possui números de página. Então nesse padrão não tem número de página. Muito bem, a primeira página do artigo tem que possuir alguns itens. O primeiro deles é o título do artigo, que tem que ser centralizado, formato, fonte, Times, tamanho 16, centralizado, o título tem que estar centralizado, em negrito, e com 12 pontos de espaço antes dele. Então tem um espaço aqui antes do título, de 12 pontos. Esse é o título do artigo. O outro item que tem que constar na página inicial são os dados dos autores, que é o nome, o nome deve ser colocado em Times 12 também, centralizado, negrito, com 12 pontos de espaço após o título. Todos os nomes de autores, se tiver mais que um autor, tem que estar na mesma linha, todos dispostos na mesma linha, separados por vírgula. Então nesse exemplo nós temos um, dois, três, quatro autores, e o nome deles tem que estar na mesma linha. Endereço desses autores, ou instituição, filiação de onde eles atuam, instituição. Tamanho, Times 12, centralizado, com 12 pontos de espaço antes também. Então aqui no caso desse modelo nós temos um autor que é da instituição 1, o segundo autor da instituição 2, o terceiro autor é da instituição 1, então nós temos esse indicativo da instituição, e o terceiro autor da instituição número 3. Esse é o dados dos autores, endereço. E o próximo é o e-mail, que tem que constar. O e-mail tem que estar utilizando o padrão Courier New 10, seis pontos de espaço antes, seis pontos de espaço depois. Quando nós temos autores com o mesmo e-mail, o mesmo servidor de e-mail, então nós podemos unificar aqui, juntar esses nomes de e-mail, apenas utilizando o nome do e-mail, do primeiro autor, do outro autor, arroba o servidor onde esse e-mail está hospedado. Então aqui nós temos Nedel e o Flávio, cada um deles tem um e-mail que é arroba inf.frgs.pr, a Federal do Rio Grande do Sul. Então o Nedel, que é a Luciana Nedel e o Flávio Wagner, e os dois têm e-mail. O e-mail dela é nedel.inf.frgs.br, o flávio.inf.frgs.br, então a gente pode unificar quando o servidor de e-mail é o mesmo. Nesse caso aqui, o Bordini, Rafael Bordini tem um outro servidor de e-mail, e o Jomir Wagner tem um outro servidor de e-mail também. Então a gente pode unificar se todo mundo tem um e-mail do Gmail, todo mundo tem um e-mail arroba escola.edu.br, o nome da escola é edu.br, então você pode colocar todos os e-mails entre chaves, separados por vírgula, e colocar só o arroba e o nome do servidor uma única vez. Esse é o seu formato para o e-mail. Muito bem, na primeira página ainda nós temos o resumo, o abstract e o resumo. O resumo tem que ser em inglês, o abstract tem que constar em inglês, e se o documento for escrito em português, que vai ser o nosso caso durante a disciplina, tem que constar o resumo também. Então o abstract em inglês é obrigatório, o resumo em português é opcional. Se o seu documento for em português, então tem que ter um resumo em português. Se o seu documento for em inglês, só o abstract em inglês. Muito bem. Fonte, times 12, recuo de 0,8 centímetros de ambos os lados da margem. A palavra abstract e a palavra resumo tem que estar escrita em negrito e deve preceder o texto. Então abstract, ponto, e aí sim o abstract, resumo, ponto, e então o resumo. O resumo não deve ultrapassar 10 linhas, cada um deles, e eles devem estar na primeira página do artigo. O resumo não pode se estender para outra página. Esse é o padrão máximo de 10 linhas no resumo. Muito bem. Continuando, seções e parágrafos. Os títulos de sessão, então cada sessão um título, a numeração é opcional, o modelo tem numeração, a numeração é opcional. Os títulos devem estar em times 13, negrito e alinhada à esquerda. A fonte times 13, negrito e alinhada à esquerda. Espaço extra de 12 pontos antes de cada título. Então existe esse espaço antes de cada título. 12 pontos. Os parágrafos. O primeiro parágrafo de cada sessão não deve ser recuado. Perceba que o primeiro parágrafo não é recuado, é alinhado à margem. A primeira linha de parágrafos subsequentes devem ser recuadas 1,27 centímetros. Então perceba que esse parágrafo aqui não é o primeiro parágrafo da sessão. Então a primeira linha tem um recuo de 1,27 centímetros. Muito bem. Continuando. Títulos de subseção. E aqui no caso nós temos dois níveis, sessão e uma subseção, um nível de subseção. A subseção é em times 12. Então é menor do que o título da sessão. Subseção em times 12, negrito e alinhada à esquerda. Imagens, figuras, legenda, deve estar abaixo da imagem, essa legenda deve ser numerada, então figura, um ponto, e então o título dessa figura deve estar numerada. Se o tamanho da legenda, o título da figura, for menor do que uma linha, então a gente vai centralizar esse título da figura, vai ficar centralizado. Se o título for maior que uma linha, deve ser justificada, ou é justificada em alinhar dos dois lados, e deve ser recuada em 0,8 centímetros em ambas as margens. A fonte da legenda de figuras deve ser Helvética 10, negrito, com seis espaços antes e depois também. Então essas são as figuras. As tabelas, a legenda da tabela, ao contrário da figura, é acima da tabela, então a legenda da tabela é acima, também deve ser numerada, centralizada se for menor do que um, se for maior do que uma linha, deve ser justificada e recuada em 0,8, Helvética 10, seis pontos de espaço antes e depois. Então a diferença da legenda da tabela para a legenda da imagem é que ela vem antes da tabela. Por fim, nós temos as referências e as citações. Citações no texto devem estar entre colchetes ou, então, utilizando o nome do autor e a data da publicação entre parênteses. São as duas possibilidades. Normalmente a gente usa entre colchetes a citação. Referências. As referências que vão no final do artigo devem ser listadas no final do artigo em times 12. A fonte é times 12. Seis pontos de espaço antes de cada referência. Esse espacinho aqui entre uma e outra, seis pontos de espaço. Primeira linha de cada referência não deve ser recuada, deve ficar alinhada com a margem. E as linhas subsequentes devem ser recuadas 0,5 centímetros. Esse é o padrão das referências da SBC, de um artigo da SBC. Muito bem. Então as nossas referências são o próprio site da SBC e um documento, que é o template para artigos de capítulos de livro da SBC, que nós vamos utilizar no nosso Google Drive. Então vamos lá para o nosso Google Drive. Acessando. Vamos acessar docs.google.com Acessar a nossa conta de usuário. Muito bem. Então, uma vez com o nosso Google Docs aberto, vamos criar um novo documento para trabalharmos com o formato da SBC. O interessante de usar o modelo da SBC é que nós já temos um padrão. Já temos esse padrão disponível para download. Então, se você acessar o site da SBC ou procurar no Google modelo de publicação de artigo da SBC, você vai encontrar o link dentro do site da SBC, templates para artigos e capítulos de livro. Nós vamos usar modelo para publicação de artigos, que é esse que a gente está utilizando. Você pode pegar o link direto, vai estar na descrição do vídeo ou lá no PDF, você pode pegar o link direto ou também você pode vir no Google aqui e digitar modelo SBC artigo que você também vai cair direto. A resposta do Google vai ser a primeira para o template de artigo e o capítulo de livro vai cair lá direto. Então, uma vez que a gente está no site da Sociedade Brasileira de Computação, nós vamos baixar aqui modelo para publicação de artigo. Vamos aguardar o download. Ele vai redirecionar para esta página ainda para confirmar o download. A gente clica aqui em download e aguardar baixar o modelo. Muito bem. uma vez baixado o modelo, vamos até a pasta de downloads. Vamos descompactar esse arquivo. Ele vem em formato zip. Vamos clicar no direito, extrair tudo e extrair. Muito bem. foi descompactado. Se a gente voltar aqui na pasta downloads, nós temos o arquivo zip e um diretório agora, modelos para publicação de artigo. Dois cliques. Template da SBC. Muito bem. Aqui no template da SBC nós temos vários formatos. Nós temos aqui um arquivo que é PDF. Arquivo PDF daquele modelo. Nós temos um modelo em ODT, Open Document, para abrir com Library Office. Temos modelo STW, temos modelo .doc e também temos um diretório aqui para modelo em LaTeX. Esse modelo em LaTeX, quem utiliza esse tipo de editor, ele é bem interessante também. Nós vamos utilizar o modelo em Open Document Text, o ADT. Como é que nós vamos fazer isso? Vem aqui em Google Docs e vamos importar um arquivo. Deixa eu ver como é que a gente vai fazer para importar esse arquivo aqui. Iniciar com o documento. Vamos aqui em Drive. Vamos subir esse arquivo primeiro. Vem aqui em Drive. Clica do ladinho, Drive. Muito bem. Uma vez que nós estamos no Drive, o arquivo, nós vamos aqui em Novo, Upload de Arquivo. Upload de Arquivo. Vamos encontrar esse arquivo lá em Downloads, Modelo para Publicação de Artigos, Replace da SBC. Vamos pegar aqui o arquivo .odt, SBC Template Open Document Text. Esse é o modelo que a gente vai usar. Clique em Open, que esse arquivo vai subir para o Google Drive. Prontinho, já subiu aqui, o arquivo está disponível no Google Drive. Vamos dar dois cliques nesse arquivo. Ele abre modo de exibição, nós vamos clicar aqui em cima, nós temos a opção de abrir com documentos do Google. Ao clicar em Abrir com documentos do Google, esse arquivo que está em formato ODT, será convertido para um formato que o editor do Google Docs vai saber trabalhar. Clicando em Documentos do Google, ele está convertendo. Vamos aguardar. Vamos agora pegar aqui as nossas anotações e confirmar se ele já converteu tudo certinho. A formato do papel, vamos lá, no Google Docs, SBC Template é o nosso modelo, formato do papel A4, então vamos aqui em Arquivo, aqui embaixo Configurações de Página, papel A4, orientação está em Retrato, Margens, vamos confirmar as margens aqui, 3,5 para Superior, Superior 3,5, Inferior 2,5, Esquerda e Direita 3 centímetros, já está certinho, muito bem, então o documento já está certo, vamos ver a fonte do documento, ao clicar, ao selecionar aqui a fonte do documento, nós vemos que já está em Fonte Times, tamanho 16, que é o formato do nosso título, vamos, o resto do documento é Times 12, vamos aqui no arquivo principal, Times 12, muito bem, sem número de páginas, ok, próximo, título da InTimes 16, centralizado, negrito com 12 pontos de espaço antes, então, título, vou selecionar aqui, vamos em Formatar, espaçamento de linhas e colunas, aqui está marcado como simples, tem um espaço antes do parágrafo, espaçamento personalizado, olha só, ele diz que tem, espaço entre linhas, um espaço entre parágrafos, 11,9 pontos, vamos verificar aqui o que diz, diz que tem que ter, 12 pontos, então vamos acertar isso aqui antes, 12 pontos antes dele, que é essa partezinha de cima, ok, 12 pontos, espaçamento entre linhas normal, ok, aplicar, está certinho, Vamos diminuir aqui, vamos diminuir aqui, esse tamanho, esse título aqui, e vamos escrever, nosso modelo SBC, está em Times 16, Times 16, Formatar, Formatar, espaçamento personalizado, 12 antes, ok, certinho, aplicar, Vamos também definir um estilo, que é o título, então, título desse documento, nós não vamos aplicar título, nós vamos usar essa formatação para título, Prontinho, agora o título já vai ficar com essa formatação, muito bem, vamos para o próximo, Ele já vem quase certinho nessa migração para o Google Docs, título antigo, nome dos autores, Times 12, centralizado, negrito, vamos lá, Vamos ver os pontos com 12 pontos de espaço após o título, né, então é antes, antes dele, formatar, Formatar, espaço entre linhas, espaço personalizado, 11.9, vamos colocar 12 pontos de espaço antes, espaço entre linhas 1, ok, aplicar, Muito bem, Deixa eu precisar salvar, nós temos aqui, Três autores, vamos colocar só, Um autor, Autor, João, Das, Cove, 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 Cove Silva, Muito bem, Nome das Cove Silva, E o endereço também vai ficar um só, Endereço, Aqui nós temos, Nome, Do curso, Do curso, Ou do departamento, Escola, Ou, Universidade, Cidade, Unidade Federativa, Brasil, Muito bem, Então, O nome dos autores está em 12, Beleza, Todos os espaços de posição de linha em beleza, Separado por vídeo, tudo bem, Vamos para o endereço, Endereço, Times 12, Centralizado, Com 12 pontos de espaço antes, Então, Vamos confirmar esse endereço, Times 12, Centralizado, Formatar, Espaçamento entre linhas, Espaçamento personalizado, Doze, Antes, Espaço de linha, Um, Ok, Aplicar, O nosso formato, É, está tudo na mesma, Na mesma linha, Essa daqui, A segunda linha, Já não tem, Esse, Espaçamento antes, Então, Formatar, Espaço entre linhas, Remover, Espaço onde disparar, Pronto, É só, A primeira linha que tem, Esse, Espaço, Nós temos aqui, O nome de João das Coves, Vamos colocar um estilo aqui, Se a gente, Vamos deixar esse estilo, E-mail, Então, Nós temos aqui, Chabanildo, ArrobaBol.com.br, É o e-mail, Muito bem, O e-mail também, Courier New 10, Seis pontos antes, E seis pontos depois, Courier, Aqui só tem Courier, Courier New, Olha só, A fonte não estava padrão, Courier New, Isso, Formatar, Espaço entre linhas, Espaço personalizado, Seis antes, E seis pontos antes, E seis pontos depois, Aplicar, Muito bem, O e-mail já está, No padrão também, O abstract também, Já está no padrão, Arial 12, 12, Arial 12, Itálico, Recuo de 0,8, 0,8, Vamos ver, 0,8, Formatar, Espaço entre linhas, Espaço entre linhas, Espaço entre linhas, Deve ser de seis também, Aqui está em 5,5, 5,9, 5,6, Aplicar, Muito bem, Espaço entre linhas, Já está com recuo de 0,8, Antes e depois também, Muito bem, Muito bem, Sessões, Sessões também já estão, Times 13, Negrito, Alinhada à esquerda, Já está certinho, Primeiro parágrafo, Segundo parágrafo, Alinhamento de 1, Recuo da primeira linha, 1,2, Isso, 1,27, Está aqui, Muito bem, Agora vamos, Apagar algumas sessões aqui, Vamos colocar, Figura, Vamos para a figura, Sessão parágrafo, O subtítulo está em 12, Subtítulo aqui, Subseção, 12, Beleza, Alinhada à esquerda, Legenda, Helvética 10, Vamos ver aqui, Legenda, Da figura, Helvética 10, Isso mesmo, Helvética 10 em negrito, Recuar, Decentralizado, Seis pontos antes, Seis pontos depois, Formatar, Formatar, Espaço personalizado, 5,95, Seis pontos antes, Seis pontos depois, Aplica, Muito bem, Figura, Esse aqui é o exemplo de uma figura, Cujo, O título é maior, Do que uma linha, Então ela fica justificada, Com o recurso de 0,8, Muito bem, Imagens e tudo mais, Vamos então para as referências, Referência é o grande problema, Quando a gente está escrevendo, Algum artigo, Nós vamos utilizar, Um recurso, Chamado, Zoteiro, Deixa eu mostrar para vocês, Como é que funciona o Zoteiro, Zoteiro, É uma, Um assistente de citação, Que a gente vai utilizar, Nos nossos, Documentos, Vamos criar uma conta, Aqui nesse, Zoteiro, Loguinho, Vamos criar, Registrar uma nova conta, No Zoteiro, Aqui ele vai perguntar, É, Nome e e-mail, Username, Xabanildo, E-mail, Xabanildo, Arroba, Bal.com.br, Xabanildo, Arroba, Bal.com.br, Senha, Senha, Não sou robô, Selecionar os barcos, Barco, 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 Ok, Registrar, Muito bem, Foi enviado um e-mail, Para ativar a conta, Então, Nesse caso, Você deve acessar, O seu, É, Serviço de e-mail, E-mail que você, Colocou lá, No cadastro, Muito bem, Uma vez que você acessou, O seu e-mail, Encontrou o e-mail, Que o Zoteiro enviou para você, Você vai clicar no link, Para validar a conta, Que foi, É, Criada no Zoteiro, Muito bem, Nossa conta já está, Válida, Então já temos aqui, Uma conta do, Jabanildo, Muito bem, O Zoteiro tem, Alguns, Recursos interessantíssimos, Nós vamos baixar, O Zoteiro, Gerenciador, E também, Um plugin, Do Zoteiro, Pro, É, Google Chrome, Para facilitar, O gerenciamento, Das nossas, Citações, E referências, Aqui no Zoteiro, Vou fazer download dele, O Zoteiro está disponível, Para Windows, E para, Linux, E para Mac também, Vamos baixar o Zoteiro, Já com o conector, Do, Do Google Chrome, Completo, Aí você pode baixar, Só o Zoteiro, É, Para o teu sistema, A gente já vai baixar direto, Do Google Chrome, Aqui, Que é o conector, Já redirecionou para lá, Vou dar um zoom aqui, Vamos instalar, Onde é que a gente instala isso? Ahn, Aqui, Usar no Chrome, Pronto, Ler, Modificar, Sim, Adicionar extensão, Uma extensão do Chrome, Que a gente está instalando, Vamos ver, Muito bem, Ativar a sincronização do Zoteiro, Sim, Sincronizar, Sim, Prontinho, Zoteiro já, Está funcionando, Vamos ver as extensões, Sim, Zoteiro conectou, Sim, Agora vamos baixar, O Zoteiro também, É, O aplicativo, De área de trabalho, Vou fazer o download aqui, Vamos baixar, O Zoteiro 5.0, Para o Windows, A gente já baixou, O conector, Vamos baixar o Zoteiro, Para o Windows, Vamos aguardar o download, Agora, E fazer a instalação, Do aplicativo, Executar, Sim, Vamos aguardar, Não, Não, Assim, instalar, padrão, fazendo a instalação. Prontinho, a instalação foi. Foi realizada, não vamos iniciar agora, vamos finalizar. Nós temos o Zoteiro instalado no nosso computador. Vamos abrir o Zoteiro. Um aplicativo que roda no nosso computador. Muito bem, bem-vindo ao Zoteiro. Muito bem, já foi instalado também o Zoteiro com o Chrome, a gente já tem ele instalado. Muito bem, vamos agora, no aplicativo do Zoteiro, aprender a trabalhar com ele aqui. Então, esse aplicativo roda na tua máquina. Vamos configurar. Vem aqui em Tools. Não, não, não. Vem aqui, o Sync. Isso, vem aqui no sincronizar. Ele vai dizer que está sem usuário e senha, não tem como sincronizar. Vamos abrir as preferências de sincronização. Aqui nas preferências de sincronização, a gente vai colocar o usuário e senha que nós cadastramos lá no site. Usuário e senha que a gente cadastrou aqui no site do Zoteiro. Então, meu usuário é Jabanildo. E a senha que eu coloquei. Muito bem. Ok, sincronização já está ativada. Então, aquilo que eu adicionar vai ficar salvo na nuvem. Isso é interessante também para a gente manter um backup das nossas citações, das nossas referências. Vamos aqui em Cite, em Citações, e vamos definir o padrão. Isso é importante, tá? Porque os padrões que ele utiliza são da I3E, Vancouver, Nature e alguns outros padrões. Então, nós temos que adicionar aqui os padrões. Um deles é o da SBC. Então, a gente vai adicionar o maisinho se a gente tivesse o arquivo. Vamos clicar aqui em Get Additional Style. Ele vai para uma tela do próprio Zoteiro. E nós vamos escolher um padrão. Vamos colocar aqui SBC. Olha só. Não, não é esse. Nosso padrão é Sociedade Brasileira de Computação. Está aqui, ó. Sociedade Brasileira de Computação. Esse é o padrão que a gente utiliza. Clique em Sociedade Brasileira de Computação. E pronto, já está instalado. Vamos colocar também já o padrão da ABNT. ABNT. Não é ABNT2, não. ABNT2, tecla ABNT. Então, nós temos vários modelos da ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas, português. Associação Brasileira de Normas Técnicas, também português. Tem alguns exemplos. Quando você passa em cima, eles usam aqui a Escola de Comando do Estado Maior, usa esse modelo. O Instituto Brasileiro de Formação em Ciência e Tecnologia usa esse modelo. Com autor abreviado, autoria completa. Tem alguns modelos que estão prontos. Associação Brasileira de Computação. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vamos escolher esse modelo aqui de junho de 2021. Clicando. Pronto, já está instalado. Então, nós temos Sociedade Brasileira de Computação e Associação Brasileira de Normas Técnicas. São os dois modelos que a gente quer para o nosso Zoteiro. Então, a gente veio aqui em Sync, colocamos usuário e senha. E viemos em CIT e escolhemos os estilos. Muito bem. Vamos cadastrar algumas coisas no Zoteiro. Então, digamos que você tenha um livro que você quer usar como referência. Vamos colocar aqui um exemplo de um livro. Metodologia Científica para Ciência da Computação. Esse livro aqui, Metodologia Científica para Ciência da Computação. Vamos lá no Google Docs. Google Books. Vou pegar isso aqui, copiar. Google Books. Então, aqui no Google Livros, nós vamos procurar o Metodologia Científica para Ciência da Computação. Muito bem. Pesquisar. Ele já encontrou. Esse é o livro. Certo? Então, digamos que você tenha esse livro e vai usar esse livro como referência. Você pode clicar sobre o livro, que vai para a descrição do livro no Google Docs. E você pode utilizar esse livro aqui para citar. Vamos ver onde é que o Google está deixando aqui. Criar citação. Então, você escolheu um livro. Então, digamos que você tem esse livro e você quer usar ele como referência. Criar citação. Ao clicar em Criar citação, ele tem vários formatos. APA, ML, Chicago. Nós vamos pegar o formato Bibitex. Esse formato Bibitex. Olha só. Zoteiro instalado já apareceu aqui. Zoteiro Conecto. O item do Google Books. Sim. Vou autorizar. Ok. Pronto. Já salvou na minha biblioteca essa citação. Se eu abrir o aplicativo Zoteiro, já tem metodologia de pesquisa para ciência da computação. Deixa eu abrir aqui essa abinha lateral. Sumi com a abinha lateral aqui. Sumi com a abinha lateral. Ok. Deixa eu ler dois cliques. Se abre. Não, não abre. Já vai direto para o link. Mas está aqui cadastrado no meu Zoteiro. Metodologia Científica para Ciência da Computação. Eu posso agora colocar mais alguma referência. Digamos que eu vou colocar uma referência lá da Wikipedia. Então, vamos lá na Wikipedia e procurar sobre o computador. Wikipedia Brasil. Muito bem. Vamos procurar aqui na Wikipedia um verbete sobre a ciência da... Ou vamos procurar aqui sobre SBC. Sociedade Brasileira da Computação. Muito bem. Então, aqui, o Wikipedia já achou uma entrada para a Sociedade Brasileira da Computação. Esse é o artigo falando sobre a Sociedade Brasileira da Computação. Eu vou usar esse item aqui como referência também. Eu venho em citar. Olha só. Citar esta página. Clico em citar esta página. Tem vários formatos prontos. Tem o formato da ABNT, que eu posso copiar e colar, se eu estiver usando aquele modelo da ABNT. E como eu estou usando o padrão da SBC, eu vou pegar o modelo em Bibitex. Então, eu vou pegar aqui, copiar. Bibitex. Vou abrir o meu zoteiro. File importar da área de transferência. Importar da área de transferência. Se o seu Windows estiver em português, já vai aparecer. Pronto. Já tenho duas referências aqui. Posso adicionar também, manualmente. Então, livro. Digamos que eu tenha um livro. Aqui, descobri como é que vai aparecer a lateral. Se eu tenho um livro, por exemplo, e quero cadastrar esse livro manualmente. Eu tenho um livro aqui comigo, que é o Raspberry Pi Manual do Usuário. Então, eu vou cadastrar manualmente. Eu posso, então, importar, já é de algum site, importar da Wikipedia. Eu posso cadastrar manualmente também com o zoteiro. Resp. Perry. Pi. Manual do Usuário. Autor. Estão me perguntando qual é o autor. Aqui no livro nós temos. Tem duas formas aqui do autor. O nome completo ou o sobrenome primeiro. Vou colocar o nome completo para digitar. Eben Upton. Tem mais um autor. Vou dar Enter aqui. Mais um autor. Que é o... Garefe... Raul Fakri. Pronto. Tem dois autores. Vou clicar aqui para ficar com o sobrenome primeiro. Aí perguntou aqui qual é a edição. Deixa eu ver a edição do livro. Edição. Primeira edição. Local. Que ele foi publicado. São Paulo. Qual é a editora? Nesse caso aqui é a Nova Tech. Ano. Esse livro foi feito. 2013. Quantidade de páginas. Tem nesse livro. Não precisa. Já tem informação suficiente aqui. Se você tiver todas essas informações sobre o livro. Você vai adicionando. Pronto. Já temos aqui o metodologia de pesquisa para ciência e computação. Livro. Faltou. O que faltou aqui nesse livro? Metodologia de pesquisa para ciência e computação. Vou voltar aqui no... No Google. Faltou o nome do autor. Raul. Raul. Vou colocar o nome desse autor aqui. Raul. Waslawick. Acho que é isso. Raul. Waslawick. Nome completo dele. Clicando aqui vai ficar em... Sobrenome e nome. Pronto. Waslawick está aqui. Faltou o ano. Não. O ano já está aparecendo. Deixa eu ver se está mostrando tudo aqui. Pronto. Aparece o título. O nome do autor. E a data. Muito bem. Então eu já tenho três referências cadastradas no meu zoteiro. Interessante de usar o zoteiro que ao longo da sua vida acadêmica você vai manter. O zoteiro. Acessando o zoteiro você verá que ele já está sincronizado. Então minha web... Olha só. Minhas referências já estão aqui no zoteiro web. E como eu já estou utilizando o meu zoteiro, no meu modelo do SBC agora, eu vou colocar as referências utilizando o zoteiro. Vou fechar aqui. Muito bem. Para isso eu preciso de um complemento no meu Google Docs. Ah, vem aqui em complementos. Instalar complementos. Do Google Docs. Eu já tenho o complemento do navegador. E aqui no Google Docs vamos colocar o complemento. Zoteiro. Vamos ver se tem aqui. Não tem. Espera aí. Eu vou fechar e abrir o meu Google Docs para que ele possa reconhecer o zoteiro que foi adicionado como extensão do navegador. Estou abrindo novamente. Docs.google.com Meus arquivos estão aqui. Meu primeiro arquivo é o SBC Template. Ok. Olha só. Agora ele já reconheceu. Eu não precisei instalar o complemento. Como eu instalei a extensão, eu só tinha que fechar e abrir o navegador que ele ia reconhecer. Então vamos usar agora as referências do zoteiro. Vamos colocar aqui. Vamos tirar algumas seções para facilitar. Tirar aqui a seção 3. 4, 5. As figuras a gente já viu como é que funciona. As imagens vão deixar só. Opa. Apagar. Muito bem. Então vamos colocar aqui. Introdução. Este é o meu primeiro arquivo utilizando o padrão da SBC. Muito bem. Vamos colocar algumas referências. Exemplo de referências. Então olha só. Ao precisar citar algum documento, o importante é que o zoteiro desktop esteja aberto no teu computador. Vamos usar como referência aqui a metodologia de pesquisa de paciência de computação. Vem o zoteiro. Olha só. Tem opções aqui. Adicionar uma citação ou adicionar bibliografia. Eu vou adicionar citação agora. Clica em adicionar citação. O zoteiro vai pedir para sincronizar aqui com a sua conta do Google. Sim. Permitir. Olha só. Zoteiro. Permitir. Olha só. O zoteiro está atualizando seu documento. Aguarde. Ele está aparecendo essa mensagem aqui, mas tem uma abinha do zoteiro já aberta aqui sobre preferências. O que vai acontecer? Aqui não abriu a principal. Ele está perguntando qual é o estilo que eu vou utilizar nesse documento. Quando eu selecionei o zoteiro, nós vamos usar o padrão da Sociedade Brasileira de Computação. Se você está trabalhando naquele documento em formato da BNT, você vai escolher aqui Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sociedade Brasileira de Computação. Ok. Pronto. O zoteiro já está funcionando. Certo? Aqui é uma barra de pesquisa do próprio zoteiro para buscar dentro do teu banco de referências que você tem já lá no zoteiro, integrado para colocar no seu texto. Então, eu vou colocar aqui o livro do Metodologia. Comecei a digitar a Metodologia. Ele já achou na minha biblioteca. Metodologia de Pesquisa para Ciência e Computação. Waslawick, 2009, Elsevier. Cliquei. Enter. Vou guardar o zoteiro. Olha só. O zoteiro já incluiu essa referência. Então, exemplo de referência. Está ali. Gostei muito. Livro. Livro. Ok. Vamos colocar a referência aqui também em um outro exemplo. Outro. Outra sessão. Então, aqui. Agora, vou citar duas fontes. Duas fontes. Ponto. A fonte que eu vou citar. Clique aqui em zoteiro. Eu procurei adicionar a citação. Ele abre aqui em uma abinha separada. Já. Se não abriu de cara, vai aparecer no teu cliente de zoteiro. Sociedade. Olha lá. Sociedade Brasileira de Computação. Uma entrada da Wikipedia. Clique aqui. Prontinho. Wikipedia 2020. Vamos colocar a outra referência. Qual é a outra referência que eu tenho aqui no meu banco? Ah, o livro do Hespberry. Então, vamos colocar aqui. Zoteiro. Citação. Hespberry. Muito bem. As referências já estão adicionadas. Ok. Então, vamos apagar um pouco aqui. Tem muita coisa. Ah. Vamos colocar as referências. As referências, no modelo, está como texto. Mas nós vamos adicionar via zoteiro. Que o zoteiro vai atualizar isso para a gente. Clique aqui em zoteiro. Adicionar bibliografia. Então, bibliografia lá no final do documento. Zoteiro já. Apareceu o que está processando. Pronto. As bibliografias foram adicionadas no nosso documento. Então, aqui, é importante a gente ajustar o padrão. Ela está como texto normal. Vamos pegar um modelo aqui. De referência. Vamos em estilo. Vamos colocar isso aqui como título 3. Usar. Essa referência. Acho que tem como adicionar estilo. Formatar. Estilos de parágrafo. Opções. Salvar como meu estilo padrão. Usar meu estilo padrão. Redefinir estilos. Ele só tem esses padrões. Não sei como colocar um novo. Vamos salvar esse estilo aqui como título 3. Pronto. Usar a formatação em título 3. Essa é o padrão. Título 3. Ele já reconheceu como é que é o padrão. Então, vamos agora selecionar as referências e definir, em vez de texto normal, título 3. Foi? Não foi, não. Não ficou legal. Vamos voltar aqui. Referências. Título 3 não está legal. Está com... Tirei esse link. Ele é negrito. Ele é preto. Opa, esse aqui é fundo. Sem fundo. Quero... Cor do texto. Cor do texto é nesse asinho. Preto. Pronto. Times 12. Muito bem. Agora já está certinho. Então, a nossa formatação, a nossa referência já está certinha. O legal de usar o zoteiro é que, ao adicionar novas referências, ou então ao editar, vamos ajustar essa referência aqui da Wikipedia, que está marcado como documento. Quando eu importei o Bibitex, eu vou colocar isso aqui como... artigo de... artigo de enciclopédia. Aqui, artigo de enciclopédia. Pronto. Ele pediu qual é o nome da enciclopédia. Então, vou tirar daqui... Só para fazer um ajuste, para a gente testar o nome da enciclopédia. Wikipedia, enciclopédia livre. Muito bem. Ah, que mudou o ícone. Vou agora... Aqui, em referências... E vou... Zoteiro... Ah, tá. Não precisa nem fazer nada. Só vim em Zoteiro Refresh. Ele vai atualizar as referências... Olha só, já mudou a referência da Wikipedia. Tá? Já ficou diferente. Não é mais daquela forma como estava o documento. Só tenho que acertar o formato, que é o título 3. A gente colocou como título 3. Apliquei título 3 no documento. Só que esse documento ficou em... Opa. Vou ver. O documento ficou com... Sublinhado. E ficou em... Azul. Colocar em preto de novo. Aqui. Já tá certinho agora dentro do formato. Vamos salvar isso aqui de novo. Usar essa formatação com título 3. Pronto. Não foi. Epa. Acabei bagunçando aqui. Mudar aqui para essa formatação. Pronto. Agora sim. Apontamos aqui. Primeira linha. Qual é a regra lá? As referências. Abrindo. Citação. Referências. Ponto. Antes. Depois. Primeira linha. Não deve haver equada. Subsequente. Meio. Ok. Meio. E a primeira linha. Sem recuo. Pronto. Meio. Times. 12. Ok. Então. Nosso objetivo era conhecer mais um modelo. Esse é o modelo da SBC. E também aprendemos a integrar com o Zoteiro. Vamos abrir aqui em documentos. Um. Nosso documento que é o Zoteiro. Que era o formato da SBC. Que a gente. O formato da BNT. Que a gente viu. Na última aula. Vamos colocar aqui uma referência. Vamos colocar aqui. Referência. Conforme. O fulano de tal. Então. Conforme. Venho aqui em Zoteiro. Adicionar uma citação. O Zoteiro. Vai abrir uma nova janelinha. Perguntando qual o padrão nesse documento. Nesse documento. O padrão é a BNT. Ok. Então. Conforme. Metodologia da Pesquisa Ciência e Computação. Enter. Ele já buscou agora no padrão da SBC. Conforme. O ASNIC. Vamos colocar aqui. Uma frase. A catapulta. Não. É. Mais. Eficiente. Que a ponte. para quem quer saber sobre isso. Leia o livro do Aslawick. Muito bem. E aqui em referências. Olha só. Referências lá. Do nosso formato da ABNT. Eu venho aqui em Zoteiro. Adicionar. Bibliografia. Atualizando. Ele já buscou direto. A nossa base de dados. A bibliografia. Como é que é o padrão da ABNT? Areal. Arial. 10.5. Justificado. Aqui está em Arial. 12. Justificar aqui. Para. 10. Pronto. Pois é só confirmar lá naquele slide da nossa última aula de formatação de documentos. Deixa eu ver aqui. Não. Não tem o slide aqui. Mas é isso. A gente já aprendeu a trabalhar com referências. Trabalhar com o Zoteiro. Trabalhar com o modelo da BNT. Trabalhar com o modelo da SBC. Tá ok? Então. Bons estudos. E até a nossa próxima aula. Abraços. Tchau. Tchau.